Pessoal, eu vou falar sobre dois assuntos aqui que são ligados. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa eleitoral, umas novidades que saíram de ontem para hoje. E depois eu vou emendar no assunto Lula Verso e WhatsApp do Lula, que foi bloqueado. Como que a esquerda não entendeu a internet até agora? Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Renan Tassumido, Nathan Drake e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não vou falar muito sobre pesquisa eleitoral, porque o fato é que eu já falei sobre isso num vídeo de ontem. Mas só para deixar claro para vocês, eu mantenho a minha posição e tenho algumas informações novas sobre esse mesmo tema aqui, né? Como eu falei para vocês, eles botaram os números da Paraná Pesquisa, diminuindo a distância entre Lula e Bolsonaro, o que para mim não faz sentido nenhum. Bolsonaro deve estar na frente de Lula, faz muito mais sentido para mim do que o contrário. Mas de qualquer forma, a pesquisa a essa altura do campeonato não faz muita diferença. E como eu falei, alguma coisa está deixando a esquerda muito chateada. Provavelmente estão percebendo que toda a estratégia deles de tirar a voto de Bolsonaro não está funcionando. Então, junto com essa pesquisa, saíram também algumas medidas meio desesperadas lá do PT em relação a isso, né? E uma delas foi isso daqui, ó. Lançaram uma pesquisa do IPESP, que coloca de novo Lula lá em cima, com 43%. O IPESP, para quem não lembra, era aquele grupo de pesquisadores que era do Ibope, que errava tudo no Ibope, altamente partidários, totalmente de esquerda, e que o Ibope decidiu acabar com essa pesquisa eleitoral, porque não acertava uma. Esses pesquisadores saíram do Ibope e montaram um outro instituto de pesquisa, o IPESP, que fez essa pesquisa aqui, que botou Lula lá em cima, né? Mesmo na pesquisa do IPESP, houve uma diminuição da diferença entre Bolsonaro e Lula, tá? Na primeira pesquisa do ano, lá em janeiro, a vantagem era de 20 pontos. Era aquela pesquisa que botava o Lula já eleito no primeiro turno. E agora caiu para 15 pontos percentuais. Ou seja, mesmo nessa pesquisa, a diferença diminuiu. A questão toda é que nessa pesquisa aqui do IPESP, a diferença ainda é muito grande entre Lula e Bolsonaro, ainda dá aquela sensação para o pessoal da militância petista, olha, desanima não militante, continua batalhando aí, apesar dessa pesquisa ruim que apareceu ontem. Agora a gente já tem uma pesquisa com os números que a gente gosta. No final, acaba sendo aquilo que eu falo para vocês. Estatística é uma ciência exata, funciona muito bem. O problema é que é tanto interesse político nessa história, e é tão fácil você mascarar isso numa pesquisa, né? É lógico que tendo os dados, fazer as contas, eles fazem tudo certinho, não estou dizendo isso não. Mas na hora de você escolher a amostra, na hora de você decidir o fatiamento da amostra, você tem tantas oportunidades do pessoal manipular o resultado que eles conseguem o resultado que eles querem, né? E aí vem o outro lado, porque é o que eu falo para vocês, essas pesquisas que são dadas de graça para você é porque é propaganda. Se você não está pagando pela pesquisa, você está sendo usado, estão querendo mexer com a sua cabeça, te fazer ir para um lado ou para o outro. Agora, esses partidos todos, eles têm pesquisas internas, e é por isso que o PT está tão preocupado. Eles sabem que essas pesquisas aqui não querem dizer nada, mas internamente eles estão acompanhando os números reais, e essas pesquisas pagas dão uma outra visão completa à equipe lá da campanha do Lula, né? E aí eles colocam aqui com muito cuidado, porque também é lógico que eles não vão dizer que a pesquisa está dando ruim para o Lula, né? Mas olha só o que diz essa pesquisa interna encomendada pelo PT, que saiu ontem, dia 11 de março de 2022, né? Então, eles falam assim, não, que Bolsonaro já perdeu. Bolsonaro não tem chance, não sei o que lá. Mas uma das intenções do estudo da fundação foi compreender o peso do antipetismo entre os eleitores independentes. Então o foco deles não eram aquelas pessoas que eram já petistas e nem eram os bolsonaristas, o que faz sentido. Como eu falei para vocês, esses grupos já estão com o voto decidido. Não adianta ficar trabalhando, fazendo coisa para agradar bolsonarista, nem para agradar petista, esses aí não vão mudar de ideia. Agora, existe um grande conjunto de pessoas no meio do caminho que não são nem do lado nem do outro e, no final das contas, vai ser quem vai acabar decidindo a eleição lá na frente. E daí ele coloca aqui, Esse eleitor deseja a continuidade do projeto de governo iniciado do PT, comprometido com pautas sociais e políticas públicas, mas ainda mostra desconfiança com relação ao partido. Ou seja, os benefícios do governo Lula foram amplamente reconhecidos, mas as denúncias de corrupção se fazem presentes e comprometem. Lembra, o tom que eles adotam aqui é o tom para a militância petista. Então vocês estão falando isso daqui porque está muito pior do que isso em termos de corrupção. Ou seja, o que eles estão vendo é aquilo que eu já venho falando para vocês há muito tempo. O brasileiro tem uma repugnância, ele não gosta muito de corrupção, ele é muito contrário à corrupção. Ele se sente pessoalmente atingido pela corrupção. Então, no final das contas, isso é um veneno para o Lula. É isso que mostra que o Lula não tem como avançar, porque qualquer coisa, vão jogar corrupção no colo dele e ele não vai ter como se safar. Ontem ele participou de uma entrevista num canal que era totalmente esquerdista, totalmente direcionado e coisa e tal. E aí o cara fez uma pergunta simples, né? Tipo assim, ô Lula, teve um monte de corrupção no seu governo. Como é que você vai fazer para não ter corrupção de novo? E o cara ficou, por que o STF já disse que eu sou inocente, que você está fazendo essa pergunta enviesada e não sei o que. Não, a pergunta do cara é perfeitamente razoável. Que teve corrupção no governo Lula? Todo mundo sabe que teve, um monte de dinheiro foi devolvido para o governo e coisa e tal. Não interessa que o STF anulou a condenação dele. Anulou por detalhe técnico, não anulou porque ele deixou de ser corrupto. Todo mundo sabe que ele é corrupto. Então, é uma pergunta perfeitamente válida. Como é que você vai fazer com a corrupção agora? O Lula se descontrolou, o Lula ficou... E aí você percebe o problema, né? Porque é lógico que daqui pra frente, cada vez mais, esse tipo de pergunta incômoda vai ser feita para o Lula. E o Lula não tem como responder isso daí. E aí, um dado interessante, os entrevistados não vinculam Bolsonaro à corrupção. Eu falo isso. Alguns vinculam os filhos, né? O que mostra uma força do Bolsonaro. Realmente, o Bolsonaro tem uma identificação com o público. Essa imagem de tiozão, não sei o que lá, acaba tendo uma identificação muito grande com o brasileiro médio. E, no final das contas, o pessoal até vê com desconfiança os filhos dele, mas não o Bolsonaro em si, o que, no final das contas, é algo positivo para o Bolsonaro. Ele consegue se safar desse tipo de coisa. É o que eu falo. Corrupção. Se ele fez ou não fez, eu não sei. O fato é que não vem isso colado a ele como vem colado ao Lula. Agora, olha como eles terminam essa matéria. Candidato ideal, com o PT ainda manchado pelas denúncias de corrupção e Bolsonaro considerado despreparado e insensível, isso daí é porque é de esquerda, vão falar isso mesmo, esse eleitor independente ainda está indeciso. Ele almeja representantes comprometidos com a honestidade para levar adiante os avanços econômicos e sociais iniciados pelo PT. Olha o que eles estão dizendo aqui. O ideal é ter um candidato comprometido com os mesmos ideais do PT, mas não do PT. É o que eu venho falando para você. O Lula não vai sair candidato. Eles já estão preparando a saída para ou inverter a chapa, botar Alckmin com o Lula de vice, ou fazer um outro arranjo qualquer, botar uma outra figura que tenha menos identificação com o PT. O Lula vai bater na corrupção e vai ficar no meio do caminho. Outro candidato que eles botarem aí, aí a coisa pode realmente ficar mais complicada para o Bolsonaro, um pouco mais difícil. Eu ainda acho que se a economia estiver bem, Bolsonaro leva tranquilo, mas com essa guerra por aí, os preços subindo, as coisas podem ficar complicadas para o Bolsonaro. Se o PT colocar um candidato que não seja o Lula, que seja diferente do Lula, que tenha uma visão, uma imagem deslocada do PT, e aí teria que ser de outro partido, pode ser que complique para o Bolsonaro. Agora, eu não ficaria muito preocupado com isso não. Primeiro, porque o PT é extremamente egoísta nessa questão de política. Eles sempre, um dos problemas do PT é isso, na hora de fazer coligação, de fazer grupo, federação, eles sempre querem todo o poder para eles, e no final das contas, isso acaba afastando qualquer partido que efetivamente possa contribuir com isso daí. E, além disso, eles não entendem a internet. E esse é o ponto central que eu quero falar aqui. Olha só, o WhatsApp do PT foi suspenso. 19 grupos do PT. 19 grupos de WhatsApp que o PT fazia aquilo que ele estava acusando o Bolsonaro de fazer. Não tem essa acusação até hoje, que Bolsonaro fez disparo de fake news e coisa e tal, que é o quê? Criar grupos enormes com um monte de gente e ficar disparando notícia, propaganda eleitoral, esse tipo de coisa. Isso, Bolsonaro foi acusado de fazer, mas nunca provaram que existiu isso. Eu fui incluído num grupo de disparo de mensagens do Haddad. Não do Bolsonaro, nunca me botaram nada do Bolsonaro, mas do Haddad eu fui colocado. E recebi um monte de mensagem lá, lógico, eu saí do grupo, coisa e tal, cancelei, bloqueei. Mas, repara, eles fazem isso que eles estão acusando o Bolsonaro de fazer. Esse pessoal não entendeu a internet ainda. Eles ainda estão cegos para essa história. Olha só o que eles fizeram. Eles criaram um site chamado Lulaverso. O que é esse site? É um monte de meme, de coisa e tal, para você entrar e colocar coisa do Lula, para você jogar essas coisas no seu WhatsApp, conversar com as pessoas, mandar e coisa e tal. Ou seja, exatamente o que eles acreditam que o Bolsonaro está fazendo. Eles estão tentando fazer aquilo aqui que eles estão acusando o Bolsonaro, de que é de fazer um grande gabinete do ódio, em que sai disparando mensagens e fake news e coisa e tal. E o mais impressionante é que você não vê ninguém no TSE criticando isso daqui. Isso daqui é como se não existisse. Não, tá bom, tá certo, é o Lula, então pode. É uma coisa que não faz sentido, porque isso daqui é exatamente o que o Lula, o pessoal da esquerda, diz que Bolsonaro faz. E o Bolsonaro não faz isso. Esse pessoal continua sem entender o que é a internet, o que tem força na internet. Não é você disponibilizar um monte de meme, você jogar informação para um monte de pessoa. Isso não convence ninguém. O que convence é você encontrar pontos em comum, botar argumentos, botar coisas que realmente toquem na pessoa a ponto dela replicar aquela mensagem. Só vai replicar se ela concordar com aquilo, se ela gostar do seu argumento e quiser repassar esse argumento para outras pessoas. O PT continua preso na visão que havia da esquerda antiga de ter grandes canais de comunicação, em que a imprensa ficava martelando uma verdade, entre aspas, para todo mundo. E aí essas pessoas assistem, tem uma audiência muito grande, isso chega a muitas pessoas, e a partir daí elas conseguem impor a ideologia, ou a ideia, ou a fake news que seja, na informação do pessoal. Então, repara, o Lula, o PT, acusa o Bolsonaro de fazer isso, mas não é isso que o Bolsonaro faz. E aí tem até um ponto que eu acho interessante. Primeira coisa, o fato de eles não entenderem a internet faz com que isso seja uma guerra perdida. estão tentando virar essa guerra da internet, estão tentando... Faça parte dos grupos, aí tem aqui a lista dos grupos de WhatsApp, aqui que você pode entrar. Foram 19 desses grupos aqui que caíram pelo WhatsApp, porque justamente faziam disparo de mensagem em massa, como está proibido. E aí, inclusive, acho que é numerado, está vendo? Porque aqui, começa no número 21 aqui, quer dizer que até o 19 caiu. Agora tem novos aqui, vão cair também, né? Pô, esse pessoal criou essas regras e agora eles mesmos estão caindo nas próprias regras deles, né? Então, é isso que eu falo. Eles continuam sem entender na internet. Então, ótimo, perfeito. Eles continuam errando, continuam sem alcance. Vão conseguir falar um monte de coisa, mandar mensagem pra um monte de gente? Vão. E as pessoas vão ignorar. Aquilo não vai convencer ninguém. E, por outro lado, está arriscado eles caírem nas próprias regras que eles criaram, né? Não criaram esse monte de regras? Não, não pode disparar em massa? Não pode isso? E fake news? O Haddad foi condenado por disparo em massa na eleição de 2018. Ninguém fala isso. Mas ele foi condenado. Ele fez o que ele disse que Bolsonaro estava fazendo. Bolsonaro não fez, não. Bolsonaro tem a vantagem de ter o efeito multiplicador. Ele não precisa de uma grande rede de gente disparando mensagem. Por quê? Porque a mensagem dele encontra eco no pensamento do brasileiro. O brasileiro é naturalmente conservador e religioso. Aquela mensagem encontra eco na mente da pessoa e ela replica aquela mensagem. Então, isso naturalmente expande muito mais. A esquerda tem um problema enorme. É por isso que ela está caindo no mundo todo. Justamente porque ela não consegue mais impor a informação centralizada dela. O senhor Alexandre de Moraes falou que iria cancelar a candidatura de qualquer candidato que fizesse disparo em massa de fake news. E aí, Xandão? Estamos esperando aí. Está aqui. Lula. Pode cancelar a candidatura dele lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí, xandão se inscrever no canal. E aí, xandão se inscrever no canal. E aí, xandão se inscrever no canal.